Não me diga nada, eu sabia Que o nosso romance acabaria Não me diga nada, não quero mais palavras Já cansei de ouvir suas mentiras Já não há mais nada pra se dizer Seu amor é tudo que eu queria Não me diga nada, quem tá sofrendo aqui sou eu Quero ter de volta as nossas vidas Jura, me diz que tudo isso é loucura Que o nosso amor não tá se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura Que ainda continua me amando E o seu coração é só meu Não vá buscar um outro olhar Um novo amor pra se entregar Só de pensar que existe um outro alguém Eu morro de ciúme Você é tudo que eu sonhei E amar assim como eu te amei Jura, me diz que tudo isso é loucura Que o nosso amor não tá se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura Que ainda continua me amando Que seu coração é só meu Jura 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 Obrigado.